Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita A brisa fresca da tarde, a noite menos fria Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia também Esse bom dia que dás é outro dia que nasce É acordar mais bonita, trabalhar com vontade Estar no dia com pica é passar com a vida E desejar-te um bom dia também Um bom dia para ti, não o que apenas passa Não o que pesa e castiga, não o que esqueças mais tarde Mas o dia em que me digas ao ouvido baixinho Ai tu dizes-te o meu dia também Tá um bom, tá um bai